As suas forças do conforto popular, o teu lado pode ser simples Minha casa é muito simples, viajando pelo Brasil, eu me hospedo em grandes hotéis Mas eu não vejo na hora de chegar em casa Tem um segredo em casa Na tua casa é assim, diga bem E quando eles chegaram no terceiro dia Já exaulidos físicas e emocionalmente Eles se depararam em um quadro caótico Uma cidade de alta fogo Suas mulheres, seus filhos, suas filhas levaram cativo Eles pensam em se levantar quando o seu próprio líder Mas Davi se responsou do Senhor Perguntou ao Senhor, posso perseguir-nos? Pode Vou alcançá-los? Vai alcançar, Davi E ele vai libertar tudo que é teu e um pouco mais ele vai te dar Então Davi tem autorização, diga Davi tem autorização Deus me ensinou e está dando autorização para a vida e para a compra aqui nesse lugar Eu sou profeta de Deus, eu sei que a palavra não me mandou Deus está te dando autorização para vender e para a compra Glória Bastou, o Senhor virou, estamos em pandemia Quem foi que disse que sempre estava para Deus? Glória Glória Esse mês de chuva, é mês de milagre na nossa vida Se você não recebe, eu recebo por você nem a noite Glória 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 E vai libertar tudo aquilo que é teu Glória Glória Diga, aconteça o que acontecer Glória Diga, Davi vai alcançar Glória Usa a maniquita Diga, vai vencê-los E vai recuperar o que é seu E vai tomar todo o espojo deles Glória Glória Porque não foi o pastor Roberto da Costa que disse Não foi o pastor Costa, não foi o pastor Eber Não foi o pastor Léo, quem disse foi aquele que você veio a toda Glória Glória Pare de olhar para a fraqueza do sopro E comece a olhar para dentro de você e dizer Eu posso todas as coisas naquele que me oferece Porque é o que me prometeu, é fiel e poderoso para comigo Glória 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 Tu já parou para pensar? O cara Esperou 25 anos para receber uma promessa Quem pastor? Abraão E depois que recebe a promessa Que o garoto já está numa idade Entre 17 para 20 anos Deus diz assim Pega lá O teu filho E Abraão era muito inteligente E o Talmud diz que ele O Talmud vai preencher a fala do capítulo 22 do livro de Gênesis Dizeram Senhor, mas eu tenho dois filhos Aí o Senhor disse O teu único filho, Abraão Abraão Diz Senhor, mas ambos são únicos de sua mãe Isaac é o único de Sara Ismael é o único de H Aí o Senhor disse Aquele que tu ama Abraão Tu já imaginou? Abraão se levantando de madrugada E dando beijo na testa de Sara E me dizendo Minha velha Jesus me enviou ali No monte Moriá Na verdade eu nem sei qual é o monte Eu vou chegar lá e vai indicar o monte De merda Mas é para o lado da região de Moriá E é assim Vai eu, menino e alguns moços E vamos sacrificar o Senhor E tendo sacrificado Tornaremos para o Senhor Tu está pensando que a declaração de fé de Abraão Foi no sopé do monte Moriá Quando eu pisco para os moços Que caem aqui com o jumento Porque eu e o moço Subiremos E adoraremos E ter o adorado Nós percebemos Não Foi dentro de casa A declaração de fé Começa dentro da tua casa Meu filho é uma bênção Meu filho é uma bênção Minha casa é uma bênção Minha igreja é uma bênção É dentro da sua casa Que você declara Glória Mas ele tem provérsia Vem Isaac Diga comigo Em Isaac Serão bendita Todas as famílias da terra Aí Deus pede para quem Mas Isaac E agora Não acredito nisso não Deus prometeu Ele vai cumprir Nem que eu tenha que sacrificar A fé de Abraão Nem que eu tenha que sacrificar Isaac E dar cinza Para ele Suscitado Mas que eu não desceu Com o outro Com o menino Eu vou Que eu vou Voltar para casa Com o menino Amor Você acredita Na glória de Deus Vai Davi vai Só que o primeiro obstáculo Topográfico Que Davi enfrenta É o Ribeiro de Pessoa Diga Ribeiro de Pessoa Ribeiro de Pessoa A correnteza estava muito forte Naquele dia Tecladinha estrela Dos 600 homens Só 400 conseguiram atravessar 200 estavam tão exauridos Fisicamente Que não tinham força Para atravessar o Ribeiro Diga não tinham força Não tinham força Para atravessar o Ribeiro Aqui eu congelo a cena Meu amigo E eu vejo Davi Como um tipo Fivertigno De Cristo Porque a cruz Para nós Era impossível Entrar dentro do santuário Para nós Era improvável Mas ele foi para a cruz E ele entrou no santuário E ofereceu o sacrifício Vivo Santa Granada Se você não pode Saiba que o seu senhor Já venceu o curso Duzentos ficaram da outra madre Pastor Eros E 400 foram no encalço Para o Zamalequita O Zamalequita tem duas vantagens Diga duas vantagens Vamos considerar três Diga três vantagens Diga distanciamento Diga distância geográfica Diga vantagem numérica Diga indisposição física Mas Deus gosta dessas coisas Deus gosta de deixar você em desvantagem Diga Deus gosta Diga Deus ama Me colocar Me colocar Em desvantagem Em relação àquilo que ele me prometeu Diga para quando eu receber Diga não é não Tá no nariz Achando que foi mérito Prórea Aleluia Aleluia Se você foi pra igreja Achando que é mérito Prórea Tá errado Se tu parto Tu tu pôs na santa ceia Achando que é mérito Prórea Tá errado Se você prega Pela graça Se o nome Pela graça Se adora Pela graça Se mete Pela graça Eu vim pra cá Conversando com o pastor Pós do carro Eu disse Deus do próprio Naquilo que ele me fala Ele diz assim Eu vou fazer isso Na tua vida Aí tudo está errado Em relação àquilo que Deus ama Vou dar um exemplo Deus vai preparar o teu casamento É amor e ele desiste É horrível Mas quando Deus faz uma promessa A promessa permanece Não importa o que você está vivendo Você continua olhando pra promessa Mas eu acredito na glória Eu acredito no Deus Que me fez a promessa E acabou Eu vou viver pra glória Eu creio Como o que eu sou Pastor Jeremias Davi foi Seguiu o seu caminho Está focado Porque suas duas mulheres Seus filhos Suas filhas As mulheres dos seus homens Os filhos e filhas dos seus homens Tudo quanto ele se lhe foi tomado Só que a meia do caminho Ele se depara como um Egípcio caído Meio morto Diga meio morto Meio morto Perguntar O senhor O senhor pararia Para sobre esse homem O senhor Davi é um homem Como o pastor Jeremias Ele tem empatia No coração Então Ele para Já pensou Você parar a sua vida Deslocar o seu sobjetivo Para socorrer alguém Que você nem conhece Diga a Deus Diga a Deus tem caminho Que nós não conhecemos Que nós conhecemos Diga a Deus A CIDADE NO BRASIL Porque David de alguma maneira descobriu Que quando Deus quer te dar coisas Ele coloca pessoas no seu caminho Olha para quem está autorizado Mas olhe mesmo e diga Quando Deus quer te dar coisas